Deixa eu cortar, deixa eu cortar. Aí, ó. Ó. Abre mais essa bosta aí. Abre a colher. Abre mais essa bosta. Ele tá tomando uma Itaipava, zero álcool. Eu não vou contar pra ele. Se ele não sentir diferença, eu vou começar a comprar essa Itaipava pra ele. Zero álcool, sem ele perceber. Essas daqui tem caroço, viu, vô? Explicar pra ele já. Tem caroço, viu? Essa. Tem caroço. Tem caroço. 120, vô. É. Hum. Hum. A conversa completa com o vovô sobre esse caos dele agora. Ele arrumou a confusão aqui. Ele queria quebrar todas as câmeras que eu coloquei lá, ó. Tá vendo as câmeras de segurança, ó? Tem aqui, tem lá na frente. A casa agora tá tudo monitorada. Ele queria quebrar tudo porque queria saber quanto que meu primo vai cobrar na instalação. E assim, eu vou pagar meu primo. Aí eu falei que eu ia pagar. Aí ele falou assim, se você pagar, eu quebro todas essas câmeras. Ixi, ficou bravo, hein? Ficou bravo. Aí eu falei pra ele, então quebra, quebra. Ele falou assim, pra já, então. Você vai ver, então. Ficou bravo comigo, cara. Falou que ia quebrar tudo mesmo. Tive que segurar o velho, cara. Levantou na vontade de ele quebrar mesmo. O vídeo completo no YouTube, pessoal. Precisa dar boa risada. É 29 minutos, mas é 29 minutos dando risada. Vocês não têm noção. Ó. Só manda, hein? Oi, gente. Periadão. O vovô tá mandando, vem. Servilha sem álcool. Espeja tudo aí. Espeja tudo. Não, não dá, não dá. Calma. Dá aí, dá aí, né? Né? Então...